Na batida do surdo ele parou Fez menção de voltar mas desistiu No roncar da cuica ele pensou Mas pensou por pensar se desarmou No sufoco do meio-dia molhou toda a fantasia de suor e de dor Chorou No sufoco do meio-dia molhou toda a fantasia de suor e de dor Chorou Mas não tem nada A vida vai continuar E amanhã quem sabe talvez ela voltará Mais a dizer Por ser a bem da verdade Antes tarde Muito tarde Do que nunca mais Na batida do surdo ele parou Fez menção de voltar mas desistiu No roncar da cuica ele pensou Mas pensou por pensar se desarmou No sufoco do meio-dia molhou toda a fantasia de suor e de dor Chorou O sufoco do meio-dia molhou toda a fantasia de suor e de dor Chorou Mas não tem nada Mas não tem nada A vida vai continuar No sufoco do meio-dia molhou toda a fantasia de suor e de dor Chorou No sufoco do meio-dia molhou toda a fantasia de suor e de dor Molhou toda a fantasia de suor e de dor Chorou Chorou Sua amargura Sua grande dor E Quem tá devendo o pé de amor Para aliviar Sua amargura Sua grande dor Você fez um trato Não cumpriu sua promessa falhou Ele dá mas também tira de quem Prometeu e não pagou Fui atendido De salvar o santo e esqueceu Ele agora tá cobrando muito mais Do que você prometeu Quem tá devendo o pé de amor Para aliviar Sua amargura Sua grande dor E Quem tá devendo o pé de amor Para aliviar Sua amargura Sua grande dor Você fez um trato Você fez um trato Não cumpriu sua promessa falhou Ele dá mas também tira de quem Prometeu Prometeu e não pagou Foi atendido De salvar o santo e esqueceu Ele agora Ele agora tá cobrando muito mais Do que você prometeu E Quem tá devendo o pé de amor Para aliviar Sua amargura Sua grande dor E Quem tá devendo o pé de amor Para aliviar Sua amargura Sua grande dor E Quem tá devendo o pé de amor Para aliviar Para aliviar Sua amargura Sua grande dor Amo 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 Amo